Convocação! A Secretaria de Ação Social convoca todas as famílias que tenham crianças de 2 a 3 anos para fazerem suas matrículas nas creches da Rede Municipal até o dia 20 de fevereiro, das 8 às 12 e das 14 às 18 horas, nas pré-escolas Marcelina Noia, no bairro Sabac, Maria Cristina, no bairro do Aeroporto, Antônio José, no Jardim Brasília, Raimundo Cunha, na Coab, Mãe Preta, no Parque Santa Cruz, São Sebastião, no bairro Piquezeiro e Vitorino Freire, na Vila Militar. Prefeitura de Santa Inês. Governo sem fronteiras. Legenda Adriana Zanotto